Olá pessoal, meu nome é Anderson. E aí pessoal, meu nome é Guilherme e eu estou aqui de novo na Code Kids e vim conhecer mais sobre os cursos. Por quê? Eu acredito que é muito interessante a gente pegar mais informações e tentar ver o que é mais relevante para a gente poder aprender nesse curso. Então eu quero saber um pouco mais com o Guilherme, que é um dos fundadores aqui da Code Kids. E aí pessoal, mais uma vez aqui, é um grande prazer ter você aqui, Anderson. Valeu, muito obrigado. Nós somos seu fã lá do Dragon Tutoriais, não deixe de acompanhar, pessoal. Code Kids, Code Kids nasceu com o intuito de ensinar tecnologia. Popularmente o pessoal fala de robótica, né Anderson, mas não é só robótica. A Code Kids iniciou lá em 2015 com projetos sociais, continuamos com projetos sociais. A gente trabalha hoje do lado aí do Laço Azul, atendendo com famílias autistas, a APAI, o Instituto Cegos. São projetos muito legais que fazem a gente crescer. Mas o que a gente ensina de tecnologia? Bom, no YouTube, você pode ver no YouTube da Code Kids, criança ensinando os pais a fazer jogos. Bacana, bacana. A tecnologia unindo a família. Por quê? A tecnologia, ela é tão gostosa, ela é tão atraente, e as pessoas se tornam consumidoras. Nosso objetivo não, é torná-las desenvolvedoras de tecnologia. Usar a tecnologia a seu favor. Afinal, quem quer ser um médico, veterinário, engenheiro, astronauta, professor, sem a tecnologia, pessoal, não vai ter espaço no mercado de trabalho. Então, a gente começa ensinando programação. E é o básico de tudo. Como eu comentei no outro vídeo, quem assistiu, programar não é fácil para ninguém. E tem muita gente aí, adulto, que faz curso aí voltado para essa área e não sabe muito. Então, quer aprender um pouco mais e aprofundar. Você sabia, Anderson, que hoje no mercado de trabalho, o ramo que tem mais vagas em aberto é a área de tecnologia, principalmente para programadores? Eu vejo que muita gente começa a programação e não termina. Então, isso é uma coisa que acontece comumente. É muito comum. Pessoal, a tecnologia em programar não precisa ser difícil. Veja os nossos vídeos, os nossos alunos de 7, 8, 10, 12 anos, até de 80 anos, aprendem a programar fazendo um jogo, divertindo. E é assim que a gente começa o nosso curso. No curso da CodeKids, a gente aprofunda muito mais na programação por meio de jogos. Por quê? Esse é o primeiro passo de entrada na tecnologia, programação. E jogos é muito mais divertido. Dá aquela vontade de você já criar o jogo e vai jogando. Eu acho que todo mundo tem o primeiro contato com a tecnologia com jogos. Com certeza. Eu sou suspeito, porque minha camiseta é totalmente de games, das antigas, e eu gosto bastante. Então, suspeito para poder falar. Já começamos feliz, né? Na CodeKids, a gente começa com muita alegria. Depois que aprende a programar, o que vem de tecnologia? A gente vem com o que tem de mais moderno e mais promissor, que são as impressoras e impressão 3D. Pessoal, há 5 anos atrás, a gente já tinha essa visão, a gente já tinha impressoras. Nós já fazíamos as nossas impressoras. Por quê? A gente entendia que isso ia estar na casa de todo mundo. E hoje já está. Também tem vídeos do nosso canal que mostra alunos nossos, o Henrique, lá de 12 anos, que vem aqui, imprime e posta. O Anderson também vai fazer uma brincadeira aí, né, Anderson? Tem surpresa com impressora 3D, né? Vamos testar, né? Vamos aprender. Segue aí, que já ele com o professor Fernando vai mostrar um negócio bem legal. Impressora 3D. Não é só conhecer impressora 3D. Tem que saber desenhar. Com certeza. Então, nós temos o curso de desenho e modelagem 3D para impressora 3D. E também o curso de impressão 3D junto desse módulo. O que é isso? Conhecer todos os elementos de uma impressora 3D. Como é que eu pego o meu desenho 3D e mando imprimir? Quais os materiais que eu posso usar? Como usar? O que dá para fazer? Quais as possibilidades? Tudo isso tem no nosso curso. E a dificuldade que o pessoal às vezes não vê, porque pensa que é só pegar e jogar ali e pronto. Só que tem todo um trabalho. Tem um processo, né? Tem um desenho. Eu tenho que pegar aquele desenho e a gente fala que é fatiar. Fazer o G-code para que a máquina entenda. E depois tem a técnica certa que a máquina imprime para que saia bonito. Então, isso aí que é o trabalho em si, né? De entender como que funciona. Porque se a gente pega tudo assim do nada e simplesmente joga ali, às vezes não fica tão bom. Então, entender tudo isso, toda essa funcionalidade desse programa, como que funcionam esses programas, como que o seu projeto vai sair de maneira adequada, é o ideal para quem quer trabalhar com isso, né? Perfeitamente. Mas a CodeKid tem a missão de trazer isso de forma simples. 3D é muito simples. Quando a gente vê, assusta, impressiona o quanto ela faz coisas legais. E a gente faz aqui de maneira simples. Esse é o nosso objetivo. Em breve vocês vão ver o Anderson desenhando e fazendo as coisas dele. Impressora é simples, pessoal. E é isso que a gente quer trazer para vocês. Bacana, sim. Mas a gente falou de jogos, falou de impressora. Mas como que tudo isso funciona? Depois disso tudo, no nosso curso, vem o curso de eletrônica. Isso mesmo, Anderson. Eu tenho que saber como é que a corrente funciona elétrica. Como é que os motores da impressora funcionam? Como é que o jogo funciona no computador? O que tem lá por dentro? Então, essa é a surpresa maior desse curso completo nosso, de tecnologia com robótica. Você vai receber, na sua casa, um kit, que vai ter ferramentas, Arduino, todos os componentes eletrônicos, para você aprender eletrônica na prática. Como que eletrônica funciona? Então, você vai aprender a programar, desenho e impressão. E depois, como que eletrônica funciona, nós até mesmo vamos trazer aqui uns elementos de como que se faz uma impressora. Além de ter o kit para poder trabalhar, né? Ah, tem todo um kit tão lindo, sabe? A gente fez com tanto carinho, para você poder fazer na sua casa, de verdade, as coisas acontecerem. Isso é muito importante. Depois disso, vai aprender. Tudo que você aprendeu de programação, você vai programar no Arduino, no hardware. Você vai fazer uma eletrônica funcionar pelos seus comandos de programação. Bracama, bem bacana, assim. Eu não sei, assim, a fundo, né? Eu já fiz, comecei esse sistema, mas tranquei um tempo, um período, né? Então, depois eu acabei que eu não voltei, depois que eu tranquei. Mas, assim, eu gostava muito dessa parte lá de programar, de montar, e ver todo o processo na hora que... A finalização. Isso é o que eu achava, assim, sensacional. Na hora que vê os LEDs piscando, as coisas funcionando, é tão gostoso, né? É, dá aquele trabalho na hora de montar, de criar, mas, assim, o resultado é magnífico, né? Fantástico. E aí, gente, que entra a robótica. Você sabe programar, você sabe desenhar e modelar, você pode fazer qualquer coisa, né? Com a impressora. E depois você sabe trabalhar a eletrônica pra colocar o motor no lugar certo, o sensor no lugar certo. E no nosso curso, o que você vai montar na parte de robótica? Um carro, que ele anda sozinho, seguindo uma faixa. O que é isso? Que é o famoso carro segue faixa. Ele é utilizado nas Olimpíadas Brasileiras de Robótica. Isso vai te dar a oportunidade de você participar dos campeonatos. Você sabia, Anderson, que hoje, na USP, Unicamp, diversas faculdades, você que participa de Olimpíadas de Robótica, você tem uma pontuação diferenciada pra entrar nos vestibulares? Não sabia, não conheci. É, pessoal, podem buscar essas informações. Aqui no nosso time, tem o nosso professor Fernando, que já esteve aqui com você, que foi campeão de robótica. ganhou primeiro, segundo, terceiro lugar com os times de alunos nossos. Esses alunos têm medalhas que vão habilitá-los. Quando chegar na faculdade, tem uma pontuação diferenciada. Por quê? As faculdades entendem que essas pessoas que participam de competição de robótica já são pequenos cientistas e já têm uma predisposição à pesquisa e ciência. Então, as faculdades estão dando esse benefício pra quem participa desse mundo da robótica. Com certeza. E assim, eu acho muito interessante esse trabalho. eu já participei quando teve na instituição com a parte de robótica também, de todo esse processo. E assim, toda a programação que envolve ali pra poder fazer o robôzinho seguir tudo direito. Nossa, Anderson, você falou um negócio essencial que talvez eu não falaria se não tivesse comentado. Não é só fazer o carrinho também, né, robô? Sim. Tem que trabalhar como projetista. Tem que projetar tudo. A gente pensa que é só pegar o robô e vai ter tudo programado. Não. Desde a primeira linha de programação até o carrinho ficar pronto, a gente trabalha com projeto, né? Todos os alunos envolvidos têm que saber o que é gerir um projeto. E isso explode a mente de crianças até mesmo pra poder conduzir sua vida como um projeto de vida, né? A gente traz esses elementos. Isso é muito legal. E nesse carrinho que você vai montar no kit que a gente manda no curso, Anderson, ele vai fazer isso do zero. Ele vai todo desmontado. Ele tem que montar. Vai ter que criar. Vai ter que fazer. E depois, um bônus do nosso curso é um curso de programação de aplicativo pra que ele, pelo aplicativo que ele vai desenvolver, ele controle esse carro. Ó, bacana. Já super interessante. Imagina você montar do zero o aplicativo e controlar o carro ali. Porque a princípio tem aquela programação básica, né? Pra poder entender como funcionar. E é algo mais avançado. Sim. É, é um curso completo. O objetivo que a gente vai lançar agora é o único. Não vai estar um curso aberto no todo porque são vagas limitadas porque a gente quer dar muita atenção pra essas pessoas que vieram fazer o curso. E é um curso longo porque vão trabalhar programação com jogos, desenho 3D com impressão 3D, eletrônica, a robótica e aplicativos. É um curso completo, pessoal. É um curso muito completo. Então, fique atentos. A gente vai trazer alguns elementos aqui. E isso é um curso de tecnologia. Embora todo mundo chame de robótica, mas é tecnologia. Guilherme, entrei no curso, tá tudo disponível lá? Não. Vamos soltando os cursos aos pouquinhos. Por quê? À medida que essa turma for evoluindo, a gente pode modificar o curso pra atender. De repente, a gente começa a programar e os alunos falam olha, a gente quer programar, mas a gente quer aprender mais coisas. Então, a gente prepara aula nova. Então, todo mês, a gente solta blocos de aulas novas, recém-gravadas pra vocês. Bom, que é aquilo que você vai vendo que é a medida que a pessoa vai conseguir fazer. Isso. Porque tem gente que pega um curso enorme com diversas videoaulas, vai lá, faz a primeira, pula pra última e não aprendeu. Não, não. E não tem resultado. Tem um passo a passo e a gente acompanha pra que toda essa equipe que entrar pra fazer esse curso a gente acompanha até o final. E o bacana que já começou até a fazer algumas inscrições pra quem quer participar. Já tem uma pré-inscrição. Já tem uma pré-inscrição pra quem se inscrever aqui no canal do Anderson ou lá na Code Kids. Assim que o curso for liberado, você vai ser avisado. Bacana, hein? Então, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês poderem visualizar também e dar uma olhada como que funciona esse curso, né? Ver o interesse, né? Saber se você tem realmente vontade, quer saber, quer aprender mais, quer evoluir nessa área, acho que vale a pena conferir. Pessoal, não perca. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Anderson, cara, muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Achei sensacional. Cenário top, igual vocês estão vendo aqui. Olha que cenário. Olha a iluminação perfeita. Gostei. Show demais. E vou vir mais vezes, né? Pra poder acompanhar e entender como que funciona esse processo inteiro aí, né? Da impressora, principalmente, que eu achei sensacional. Eu tava até comentando aqui com o Fernando na hora que eu vi que tem as peças, né? Muito assim, na hora que a gente olha assim, fica assim, nossa, dá aquele brilho nos olhos, né? Não, vamos fazer o seguinte, então. Você não vai embora, não. A gente termina o vídeo aqui no próximo. Vamos segurar o Anderson aqui pra ele fazer um monte de coisa legal. Beleza? Vamos, então, conferir. Vamos entender como que funciona. Um abraço, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal e inscrever no canal da Code Kids também. Então, acompanhe todos os vídeos, veja aí as novidades e vamos ficar de olho. Valeu! Tchau, tchau.